Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns aqui para o Yuri, para o Bolognese. É Bolognese, tá, gente? Eu vi de manhã aí todo mundo chamando de Bolognese. Vamos fazer essa correção. Isso aí. E, para a Selgpar, é uma satisfação estar participando de um evento dessa magnitude. Já é o quarto fórum que a ABREM promove nesse nível e, para a gente, é motivo de muita satisfação. Então, quem é a Selgpar? Vou falar um pouquinho sobre ela. Selgpar é uma empresa criada para trabalhar originalmente com geração, transmissão e distribuição de energia. Inclusive, essa aqui é uma usina hidrelétrica da Selgpar, de 93,6 megawatts, que fica em Lusiânia, Goiás. Nós somos baseados em Goiânia. Nosso acionista majoritário é o Estado de Goiás. O nosso controlador é o governo do Estado, que detém 99% das ações. Nós atuamos no segmento, então, como eu comentei, de geração de energia e temos participações em sociedades para exploração direta ou indireta de serviços de energia. A Selgpar já fez o serviço de distribuição de energia no Estado de Goiás. Posteriormente, isso foi privatizado para a Enel. E hoje, quem está fazendo a distribuição no Estado é a Equatorial. Assumiu há poucos meses. Nós também estabelecemos parcerias com entes públicos e privados para projetos de soluções em energia. E é esse um dos principais motivos de nós estarmos aqui hoje. Nos apresentarmos para os players que não nos conhecem, alguns que já passaram por aqui hoje de manhã. E até tenho uma curiosidade, nós temos representantes de prefeituras aqui. Qual prefeitura, amigo? Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho. Satisfação. Então, nós queremos nos apresentar para as prefeituras e para os players que não nos conhecem ainda. Porque eu vou explicar aqui como que a Selgpar se insere nesse mercado de waste to energy. Provavelmente, a maioria já pensou aí na geração da energia. Mas vou falar um pouco mais sobre isso depois. Como eu comentei, a Selg já fez a distribuição de energia, já fez geração, transmissão. Então, ela já passou aí por diversos logos. Quando ela fazia... Era responsável por toda a cadeia relacionada à energia. Depois, quando foi separado geração e transmissão da distribuição. Atualmente, nós estamos com a concessão de geração e temos investimentos de geração e transmissão. Eu vou mostrar logo à frente. E não são apenas no estado de Goiás. A nossa atuação pode ser nível nacional. A gente tem investimentos aqui no Distrito Federal, em Goiás, obviamente, e no Mato Grosso do Sul. Por enquanto, pretendemos expandir. Então, como eu comentei, já não passando, nós temos concessões de usinas hidrelétricas, segmentos de transmissão. Estamos investindo na concessão de usinas fotovoltaicas para operar em GD, geração distribuída. Para, nesse momento, para os entes públicos do estado, atendendo a um comando do governador Caiado. O desejo do governo do estado de... Dentro de um programa de eficiência energética que existe lá no estado. Temos também um projeto de mobilidade elétrica. Onde estamos financiando a implantação de alguns postos de recarga de veículos. elétricos. Temos projeto de eficiência energética a partir de resíduos sólidos, que eu vou comentar aqui mais à frente. E, como já comentei anteriormente, fazemos algumas parcerias. Estamos aptos a fazer algumas parcerias para atender as necessidades do mercado nessa questão energética. Então, em tela, alguns dos empreendimentos aí. As usinas hidrelétricas de Rochedo, São Domingos. As participações de transmissão e geração de energia. Tem a de Firminópolis, que consta ali como 100%. Nós estamos em processo de aquisição de 100% das ações. A nossa participação antes era 49%. Aqui, uma das usinas que nós estamos construindo. Essa fica no município de Cachoeira Dourada, em Goiás. É de 5 megawatts. É 6,5 megawatts pico. Aqui, os pontos de recarga veicular, que estão em implantação. E, nesse ponto, eu gostaria que o pessoal, o time da Celgpar de Novos Negócios, o caso de pé, só para as pessoas saberem quem são, os engenheiros, o gerente da área de Novos Negócios. Obrigado, pessoal. Bom, aqui, para a gente passar para o restante da apresentação, eu, como não estou trazendo tecnologia, como alguns participantes trouxeram anteriormente, a gente faz a integração da necessidade do público com as soluções do privado. Eu vou falar com uma ou outra curiosidade, já que eu não vou falar sobre tecnologias específicas da Celgpar. A primeira é essa. A gente dá um Google aí, qualquer frase, resíduos, lixo na água, vem e procura por imagem, vem esse horror aí que está em tela. Aqui, a outra curiosidade é que eu tentei, eu lembrava dessa frase, que eu acho que ela é muito impactante para as gerações aí, eu acho que das últimas 30, das últimas três décadas, que a gente está se preocupando mais com o planeta. E isso aqui, esse fórum tem um fundo muito de preocupação com o meio ambiente e um fundo também de gerar negócios para resolver esses problemas ambientais e sociais. Então, eu lembrei dessa frase, fui pesquisar e eu queria colocar os créditos. Nós não herdamos a terra dos nossos pais. Antigamente, eles acreditavam. Eu ganhei a terra, eu herdei, então eu faço o que eu quero com essa terra. Mas a gente, na realidade, o pensamento hoje é que a gente pega a terra emprestada dos nossos filhos. Então, o que eu quero passar para os meus filhos, netos e etc? Então, eu tenho que cuidar. Então, acredito que a maioria já conhece, mas a curiosidade aqui é que eu tentei colocar os créditos, mas aí, pelo menos pelo professor Google, uma hora parece que é provérbio chinês, outra hora que é um ditado indígena, outra hora que é um pensador inglês, e aí depois um português. Se alguém souber, por favor, até o final da palestra, poderia depois esclarecer qual é o crédito desse pensamento. Bom, então, saindo da problemática, que para a gente resolver o problema do lixo, do resíduo sólido urbano, do resíduo sólido, e também gerar, fazer a economia movimentar, enquanto a gente soluciona isso, aí a gente tem o marco do saneamento, e o marco dos resíduos sólidos. E, a partir daqui, eu vou falar de uma oportunidade e também de um projeto que a Celgpar prospectou junto com a Brem, com o Bolognese, com o Yuri, e que nós apresentamos na prefeitura de Goiânia, mas que poderia ser facilmente replicado para outras prefeituras. E um ponto importante aí é que a lei, o marco do saneamento de 15 de julho, do novo marco de 15 de julho de 2020, tem três pontos interessantes, que é a obrigatoriedade da celebração de contrato de concessão para o manejo de resíduo sólido, a obrigatoriedade do município cobrar por todo o serviço público, e a possibilidade de cobrar tarifa na conta de consumo de serviços públicos, para custear os investimentos necessários para fazer esse tratamento. Porque a gente escuta muito que é muito caro, é caro, mas aí uma notícia é que não é muito politicamente muito bom de ouvir, que eu posso cobrar tarifa, mas eu devo cobrar, então não é nenhuma opção. E tem uma outra notícia que eu vou dar mais na frente aqui, que é também uma boa notícia nesse sentido aí. Então, olhando o município de Goiânia, em 2020, dados do Sistema Nacional de Informação e Saneamento, o total de resíduos gerados, eu vou dar uma corrida aqui para não faltar tempo, do total de resíduos gerados no município, em 2020, 1.558 toneladas por dia eram resíduos sólidos urbano, o domiciliar e o público urbano. E, desse total, 75% estava indo para aterro, um valor gigantesco. Então, aí uma oportunidade grande para o município de Goiânia de tentar fazer uma solução que trate esse resíduo. Olhando aqui o dado da BREN, das regiões metropolitanas, as principais, acima de um milhão de habitantes, que correspondem a 48% em termos de... Está difícil de ler aqui. 48% em termos de quantidade de habitantes. Está marcada em vermelho aqui a posição do município de Goiânia, da região metropolitana de Goiânia. Então, a gente vê que tem uma quantidade muito grande de lixo. Se eram 1.500 toneladas por dia em Goiânia, essa conta passa para mais mil, vai para 2.400 toneladas por dia quando a gente olha a região metropolitana. Aumenta ainda mais a oportunidade para resolver esse problema, para tratar e reduzir a quantidade de lixo que vai para o aterro. O potencial de recuperação energética, baseado naqueles números, é que você conseguiria ter uma recuperação energética de 59 megawatts elétricos. é um número bastante expressivo. A gente está fazendo lá uma usina de 5 mega que vai atender uma enormidade de unidades consumidoras para a unidade do Estado. Então, para quem conhece, 59 mega é um número expressivo. Esse slide aqui, eu acho que a imagem vocês já conhecem, já viram hoje de manhã, ela explica mais ou menos o fluxo do resíduo sólido, aquele que é tratado com coleta seletiva, que vai para algum tipo de seleção e reciclagem, e o que sobra, uma solução muito eficiente, é o tratamento térmico. E é aqui que a Celgpar consegue ajudar, consegue participar na geração de energia a partir desse tratamento térmico. Isso aqui também vocês já viram hoje de manhã, o ciclo do tratamento do resíduo. É muito melhor a gente prevenir lá no início do que ter que fazer o tratamento, mas, em vez de fazer a disposição para o aterramento, fazer o tratamento térmico. E aqui, então, tudo isso lembrando que é o que nós apresentamos para a Prefeitura de Goiânia, como sendo uma possibilidade. Lá na Prefeitura, a realidade era essa que está em tela. Como a sugestão era fazer uma MIP, que eu falei que tinha uma segunda notícia, boa notícia era uma solução é essa, sem custos para o município. Existe um caminho sem custos para o município, onde o privado pode fazer o investimento. Naquele cenário lá, a gente tinha uma redução de mais ou menos 30% do custo de aquisição de energia, porque você ia gerar energia também ao tratar o resíduo. Aumentava a vida útil do aterro, porque você deixa de enviar uma quantidade enorme de resíduo sólido para o aterro. Ajudava muito no cumprimento das metas de redução de metano da COP26. Aqui, uma estimativa que a gente fez na ocasião era 22 milhões de toneladas de CO2, equivalente, em 30 anos. Pode gerar receita de crédito de carbono. Naquele caso, a gente estimou em 4 bilhões no total do período de concessão. A geração estimada de mil postos de trabalho durante as obras e 100 empregos fixos por 30 anos, por uma concessão de 30 anos. O benefício, óbvio, do aumento da arrecadação, cumprimento de metas legais municipais relativas a resíduo sólido, principalmente a de não fazer a disposição do resíduo que pode ser tratado para aterro. O aumento de inclusão e qualificação dos catadores e programas socioambientais. Redução de gastos com saúde. Isso é um dado que eu vejo o Yuri repetir muito às vezes nas palestras. Existem estudos que esse estudo que nós utilizamos aqui da ISWA, 20 dólares por tonelada de resíduos. Você reduz com gastos de saúde ou danos ambientais. No caso lá de Goiânia e da região metropolitana de Goiânia, as conclusões principais é que por ter um baixo índice de recuperação de resíduos, é uma grande oportunidade, como eu comentei antes. Dados do IBGE, eles mostram que a população está crescendo 1,3% ao ano, acima da média nacional que é 0,7%. E quanto mais população, mais resíduo urbano. Imposição legislativa para encerramento dos lixões e aterros, o Ministério Público está em cima e existe uma grande preocupação com isso. Então, a conclusão que eu já tinha comentado antes, do grande potencial de recuperação energética que tem lá no Estado, na região metropolitana de Goiânia, em Goiânia. O que eu tinha para comentar aqui, eu dei uma acelerada em alguns slides, preocupado com o tempo. O principal era isso.